Hello, guys! How are you doing? E aí, tem-se cuidado nessa quarentena? Estudado bastante? Pois é, estamos do lado de cá do mesmo jeito, trabalhando juntos pra que a gente possa fazer o melhor, pra que o nosso aprendizado possa acontecer de maneira tranquila, de maneira mais assertiva e que vocês possam aprender muito mesmo de casa, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ao assunto de hoje, Policeman. Have you heard about it? Já ouviu falar nisso? O que é isso, Policeman? Muito bem, é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos lá, ajeitando a câmera pra gente falar de maneira confortável. Ah, que tá ótimo! Muito bem. O que seria isso, Policeman? Essa palavra vem do grego. E poly quer dizer muitos. semi, você quer dizer meaning, significado. Então, quer dizer que Policeman é uma palavra que tem vários tipos de significados, ok? Dentro do português, nós temos isso daí também, chamado como Policemia, tá? Que tem o mesmo significado. Policemia e Policeman, ambos quer dizer que estou falando de uma palavra que tem vários significados, tá bom? Vamos ver aqui, eu tenho um exemplo aqui no nosso slide que é a palavra estrela, que pode tanto significar algo do nosso sistema solar, né? Uma parte do nosso universo. Então, o Sol é a principal estrela do nosso sistema solar. Então, aí nós temos um significado pra estrela. E um outro significado, pra uma pessoa que se destaca, né? Helena foi considerada a estrela do espetáculo. Um outro significado pra estrela. Vamos ver um outro exemplo em português de Policemia. Manga, né? A gente tem a manga da camiseta e a gente tem a fruta manga, né? Dois significados para uma mesma palavra. A gente tem a palavra banco, né? O banco onde você vai fazer suas transações bancárias, dinheiro e etc. A gente tem banco que a gente assenta, né? E a gente tem banco de areia, né? Então, é uma palavra com múltiplos significados. Em inglês, isso também acontece. Aqui eu coloquei um exemplo, que é o break, né? Que pode ser tanto uma pausa, né? Por exemplo, o recreio que você tem na escola, a gente fala que é o quê? Break. I'm gonna have a break. Aqui a gente tem um outro significado, que é o quebrar. I need to be careful not to break my cell phone. Ok? Muito bem. E esse break tem muitos outros significados, dependendo da preposição que vem logo depois dele. Mas vamos nos fixar nesses dois aqui, só pra vocês terem uma ideia do que é uma palavra tendo mais de um significado. E aí? Você conhece mais alguma palavra em inglês ou português que tem mais de um significado? Fala aí com a teacher. Vamos compartilhar isso daí. Beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Bye! Tchau.